Essa aqui eu fiz quando começou a abrir, como dizia que o Robert Rocha, as aberturas no Brasil do que ele preguiu que Goumery iria fazer. Peraí, responde. As vezes tenho medo que alguém sonhe com o meu quarto, mexa nas minhas coisas, abra minha gaveta, revire os meus textos e descubra assim que o meu lado é o escuro, chego por outro lado o esplicílio da lua, the dark side, o fundo do oceano. Desvendando aquilo que guardo, que calo, as vezes tenho medo que alguém sonhe com o meu quarto e mexa nas minhas coisas, leia nos completos e descubra assim que a minha revolução é muito particular, que a minha loucura é pessoal e controlada, que eu estou acessível, que eu sou apaixonado, que eu acordo e vou pra rua feito um caçador, a explica do novo. Que eu não estou acessível, que eu sou apaixonado, que eu acordo e vou pra rua feito um caçador, a explica do novo. Toda pessoa tem dois nascimentos, quando nasce e quando descobre a revolução. Jerry Rubinho Você me pede Eu não quero ver nada daquilo que já sei de sobra. Escuta, você é uma padrinho que é que sona. Por que não vamos a dança de uniões? Olha, eu só posso ir até onde eu aguento a barra. Mas você quer dizer pergunta, Por que não faz o que eu sou? Senhor Henrique, não quero ver aquilo que já sei. Não quero ver aquilo que já sei. Não quero ver aquilo que já sei de sobra. Não quero ver aquilo que já sei. 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 Obrigado.